Eu contaria. Ai, vai envolver várias pessoas... Eu vou deixar minha avó pagar de trouxa? Não, não vou. E a minha avó é uma fofoqueira também. Conta, não. Se for contar, conta depois do show, porque aí não vai curtir nenhum show se você contar antes, tá? Curte com ódio, não tem problema. E a avó, gente, a avó cai, dura aí, gente. Melhor essa ideia. Quem que usa a marca passa? A avó ou a avó? Tá tudo bem. É verdade, Pri, é verdade. É o adúltero. É um detalhe importante. É um detalhe importante. A avó vai curtir. É, a avó vai curtir. É o Alok. Não é o Alok. Não é o Alok, sim. Não é o Alok. É ali. Não é o Alok, não. Oi. Que Alok, gente. Onde é o Alok? O Alok. Que Alok, descompensada. Clébio, temos um convidado aqui dentro do estúdio. Ai, meu Deus. Finalmente, porque eu não sei se vocês lembram, a galera que tá acompanhando a gente desde cedo, e eu vou contar pras meninas que não estavam aqui. O Clébio tinha que ter vindo no início do nosso programa, né? É. E aí, ele ficou dando um rolezinho aí pela cidade e não veio. O rolezeiro. O rolezeiro da cidade do rock. E aí não veio. Agora ele veio. Agora ele chegou. A gente aproveita que a blogueirinha deu de doida também. Foi atrás da Alok. Que Alok, gente. Que louca, descompensada. Oi, Mineira. Largou a caneca aqui. Larguei. Largou a caneca. Larguei. Falaram, leva a caneca. A blogueirinha não levou. Olha, pelo amor de Deus. Não seguiu, né? Cadê ela? Tá lá, ó. Com a Alok. Tá com a Alok. Foi atrás da Alok. Descompensada, gente. Doida. Clébio, conta aí. E aí, meninas? Tô cansada já. Já passou muito? Gente, vocês amem essa produção. Toda azul. Ai, gente. Vem cá. Todo todo. Eu vim no guarda-roupa. Eu imagino. E foi assim. É seu primeiro Rock in Rio? Primeiro Rock in Rio não. Com o Multishow sim. Primeiro Rock in Rio trabalhando. Sim. Qual foi o primeiro que você veio? Eu vim ano passado. O passado não teve, né? O passado não teve, né? O passado não teve pandemia. O último. Vamos chorar, gente. O último vim e o penúltimo também. Ah, 19 e 17. Sim. Show. Na Noel é o primeiro, né? Cara, eu vim desse primeiro que tem. É. Dos vi 11, né? Não, Na Noel é o primeiro, então temos dois estreantes. O meu é o primeiro. Sim. Dois estreantes. Mas primeiro com Multishow também. Tem duas não estreantes. Tá, tudo bem. Tudo sob controle. É isso. Tudo bem. Estamos alinhados. O que você mais gostou de ver? Cara, eu vi a Alok agora. Gente, o Alok é assim, lá no meio da multidão. Tem uma energia. Que o som vem assim, que olha, é inesquecível. Você viu o show do Alok lá da frente? Fui. Eu entrei lá no meio, assim, dei aquela suada básica. Pois é! Quase foi embora. Você falou que ele tava rolezeira lá. É. Foi mesmo. Pior que eu tava mesmo, tá? Eu tava lá no meio de todo mundo. A gente aqui esperando ele, ali lá no show da Alok. Ai, gente, é meu jeitinho. Legal. Prioridade. Legal. Prioridade, realmente. Bom, mas gostei. O que deu pra ver ali no meio do show da Alok? Como é que tava a galera? Tava uma loucura. Tava todo mundo suado. Um esbarrando no outro. Tava uma loucura do eletrônico. Mas é gostoso, né? Não sei se vocês gostam de ficar no meio da multidão, assim. Eu gosto. Eu não gosto de ficar no meio da multidão. Mas eu amo eletrônica. Mas você sabe que eu acho que mesmo quem não gosta... Com essa saudade de pandemia... Ah, eu gosto. Vamos no meio da galera. Eu tô há dois anos sem, entendeu? E eu acho que eletrônico tem uma magia. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu falo assim... Eu vou na festa eletrônica, não vou. Mas quando eu estou nela... Eu amo. É uma impressão que eu tive. Quando tava acontecendo o show da Alok, eu tava vindo pra cá. E aí tava passando na TV, no lugar que eu tava. Aí eu parei. Eu nunca tinha visto parado pra ver o show dele. Quando eu parei assim, já me deu um negócio... Por que eu nunca fui no show da Alok? É isso. Aí eu comecei a me imaginar no show da Alok. Cara, é muito bom. Deve ser uma sensação. É muito bom. Muito gostosa. E eu nem sou ligada à música eletrônica. Mas eu acho que deve ser uma experiência muito legal. E sensorial, não é? É isso. Eu tava naquela parte que ele tocou o fogo... Fecha o olho se você sente. Não é? É isso. Quando ele tava tocando o fogo, veio o fogo assim... Não, para. Esquentou todo mundo e dá aquele negócio. Incrível. E aí eu lembrei que no dia desses, o meu pai, 55 anos, chegava pra mim... Você não viu o show da Alok? De nada. Eu falei, nunca viu o show da Alok. Ele é muito bom. Isso aí. Caraca. Só deixou. Deixou no ar. Eu gostei. Mas pra você ver, quando a parada é muito incrível... Não interessa a geração, a idade, se tá acostumado, se curte a música. É sobre a experiência em si, né? É isso. Eu acho que o Rock in Rio tem muito disso, né? Eu acho. Que é uma misturada ótima de bandas muito antigas, bandas novas... Que a galera vem... Por exemplo, ontem você vê o Dia do Metal. Pô, tinham várias bandas super antigas e tinha um monte de gente... Nova. O palco super nova mesmo. E o pessoal curtiu de todos os jeitos, sabe? É muito legal. Eu acho que o Rock in Rio tem disso, né? Você vai pra assistir um artista, muitas vezes você acaba conhecendo outro. Exato. Consumindo e sai do festival, tipo... Curtindo. Vou seguir, vou, enfim, acompanhar esse artista. Vocês que estão na vibe nova agora da Eletrônica, eu recomendo New Dance Order. É? Vou passar lá. Eu sou... Vou passar lá. Você gosta muito? Você consome muito? Eu adoro. Já falei ontem, inclusive eu amo esse palco. Ele começou no Rock in Rio de 2019, né? Foi a estreia do New Dance Order e do Espaço Favela. Aham. Incrível. Incrível. Eu ia ir lá hoje. E ó, o palco mundo é lindo. Mas o New Dance Order, você olha pra ele e você fala... É? Olá, Cléria. Nossa, você pensa a propaganda muito bem. Eu preciso me apostar no eletrônico, porque toda vez que eu vou, eu nunca me arrependi. Então, pronto. É isso. Fica até quatro da manhã, tá, o New Dance Order. Acaba a cidade do Rock inteira e fica. E fica lá? Fica lá. E o New Dance Order tem umas plantas, assim, no meio do palco. Gente, eu tô amando a propaganda do Rock. Gente, eu tô amando a propaganda do Rock. Eu tô amando a propaganda do Rock. Mesmo que vocês não vão, eu vou com certeza te contratar. Mesmo que vocês não vão... Ela tá me com procura. Não, eu vou embora. Agora. Muito obrigada. Adorei. Tchau. E vamos pra lá. Vamos aproveitar, então, pra gente ir pro New Dance Order. Eu quero saber, cadê a blogueirinha com a Loke? Ela já encontrou a Loke? Alguém tem alguma informação sobre blogueirinha que falou que encontrou a Loke? Porque, assim... Desculpa, ela saiu daqui da mesa. A louca, enlouquecida. Olha lá ela. Nem dá pra ver ela aqui. Olha lá. Vocês tão me vendo, gente? Tão me vendo? Agora estamos. Eu quero achar o Alok aqui, gente. Eu tô cismada. Eu sei que o Alok tá aqui, gente. Cadê o Alok aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu quero o Alok. Cadê o Alok? Você é o Alok? Sou o substituto dele. Ah, você é o substituto do Alok? Ai, tá. Nossa. Gente, eu preciso achar o Alok aqui, gente. Pessoal super interativo. Me tiraram do estúdio pra achar o Alok. Agora eu tô procurando. Cadê ele? Cadê o Alok? Cadê o Alok? É esse? Ali, ó. Ali, ó. Cadê, gente? Onde tá o Alok? Logueirinha, de onde você tirou que o Alok ia tá aí? Cadê o Alok? A cara dela. Não é esse aqui não, né, gente? Ah, esse aqui? O do meio, o do meio. Tá mais parecido. Oi. Esse aqui? Eu acho que é ele disfarçado. O do meio. Ah, esse aqui, gente? Vocês acham parecido com a Alok? Eu achei ele, cara. Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Pedro. Pedro, prazer, Pedro. Qual era o show que você tava mais esperando assistir aqui? Do Alok. Do Alok, né? É o Alok. Falaram pra mim que você é o Alok. Falaram? É. Vocês acham parecido ou não? Você ouviu a música do Alok com a Juliette? Ainda não. Ah, não. Nossa, já tá dois meses já no ar. Poxa. Tem mais alguém aqui, gente, pra Alok? É você? A Alok. Ai, a Alok vai ter que rejuvenescer aí uns 20 anos, hein? Pois é, né? E mudar a cor do... Pra Alok, não, hein? Não foi. Bogueirinha, vara. Caraca, a Alok engordou. Meu Deus, deu uma inchada aí. E a Alok deu uma inchada? Big Alok. É? Big Alok. Big Alok? Pô, e não só foi inchada também, não, hein? Olha a Alok do Stranger Fix. Não, eu terminei o show e aí já me chamaram pra vir aqui participar desse evento. Então a Alok tá aqui em pessoa. Que chique. Ai, te chamaram, né? Pra estar aqui. Tu nem queria, né? Exatamente. O pessoal te chamou e pediu... Ih, eu achei. Nossa, esse aqui é igualzinho a Alok. Acabei de tocar, agora eu vou visitar a Romana. Gente! Vai visitar quem? A Romana. Quem é a Romana? A esposa da Alok. Blogueirinha. Ah, pedindo pra você falar isso? Romana, gente. Ele vai visitar a Romana. Manda ele tirar o óculos. Tira o óculos pra gente ver. Caramba! Não, bota, bota! Eita! Pode colocar de volta, tá? Pode pôr de volta, tá? Pode pôr de volta. Obrigada pela participação. Esse aqui é igualzinho, gente. Vim direto de Maldivas pra tocar no Rock in Rio aí, tá? O Alok tava em Maldivas. Eu e a Romana. Ah, o Alok e a Romana tava em Maldivas? Direto, vim direto, tá? Tira o óculos. Tira o óculos. Pôr de Malone. Gente, acho que ele vai botar o óculos. Gente, mais um Alok aqui. Fala, galera. É isso aí. Cara, vem cá. Eu acho que tiraram teu nariz. Eu não tô vendo teu nariz. Nossa, acho que... Você tá respirando bem? Muito bem, muito bem. Ar puro e gostoso, né? O que você tá achando aqui, Alok, do Rock in Rio? Eu tô achando fenomenal, a energia muito boa, a galera bonita, a galera legal. Tudo um espetáculo. Já pegou alguém hoje? Ainda ninguém, moço. Ainda ninguém. Eu não tive essa sorte. Ele é casado. Peraí que seu nariz caiu no chão. Pôs o nariz dele aqui, gente. Mais um Alok aqui com a gente. Oi. Oi, Alok. Tudo bem? Olha aqui. Ah, não? Cara, você tem que fazer novela, sabia? Por quê? Você tem cara de atriz de novela. Tu não achou, não? Obrigada. Não sei se você tá falando ou não. Eu acho que ela tem, gente. Linda demais, gente. A Alok mulher aqui. Outra Alok. Ih, tu já apareceu. Blogueirinha. Peraí que tu já apareceu aqui hoje já. Cheguei agora, mulher. Cheguei agora. Chegou agora, é. Se tu já apareceu, eu vou ver, hein? Ih, não. Cheguei aqui agora. Tava ali, ó. Dá uma voltinha pra gente. Ó, cabelão, ó. Cabelão. Blogueirinha. Aqui. Tá aprovado o look, gente. A crina tá aprovada. Oi? Nada, querida. Linda demais você. Tem mais alguém, gente, que quer ser o Alok? Blogueirinha, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Alguém igualzinho ao Alok. Ela tá realmente... Blogueirinha. Parece aqui na TV. Não, eu não. Isso aqui é televisão, tá? Tem mais de 2 bilhões de pessoas assistindo aqui no Look Show. Beleza. É. Aquilo aqui, ó. Oi? Faltou só o bigode. Você, hein? Você parece muito o Alok. Eu não pareço, não. O Alok depois de uns três socos. Como é que é? Nada. Três socos. Não. Três socos, né? E é isso, gente. Eu não achei o Alok, infelizmente.